Na segunda fase da operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em condomínios de luxo da Grande Goiânia. A justiça autorizou o sequestro de uma caminhonete e uma mansão, avaliada em quase 2 milhões de reais. Também foram apreendidos relógios e bolsas de grife. Segundo a polícia, tudo foi adquirido com o dinheiro do esquema, que tinha sede em Anápolis, mas agia em todo o Brasil. Esse grupo começou na venda física desses títulos de capitalização e depois foram para o digital e simplesmente explodiram, com a metodologia deles de contratar influências, grandes artistas conhecidos no mercado nacional, para impulsionar essas vendas. Foram para o digital e aí sim conseguiram turbinar e oferir muitos milhões de reais. Nós estimamos hoje cerca de 29 milhões de reais como produto de crime. De acordo com a investigação, os criminosos usavam cinco empresas de fachada para vender títulos de capitalização, com a promessa de que prêmios valiosos seriam sorteados. Para isso, contratavam celebridades e influenciadores digitais. Um pique de 650 mil reais para você comprar a casa própria, fazer uma viagem, curtir com os amigos e a família, enfim, a escolha é sua. O que as pessoas não sabiam era que os sorteios eram fraudados. Nada era real, nem os prêmios e nem os ganhadores. Os grandes prêmios, 300, 400, 600 mil reais, esses efetivamente eles não pagavam, porque eles contratavam, captavam essas pessoas com antecedência, entravam em acordo com esses falsos ganhadores. Esses falsos ganhadores se apresentavam para a audiência como sendo ganhadores, quando na verdade não recebiam coisa alguma. O esquema funcionou durante quatro anos. Até agora, oito pessoas foram presas. A justiça autorizou ainda o sequestro de outros dez veículos de luxo e sete imóveis, além do bloqueio de contas bancárias, num valor total de 29 milhões de reais. Quanto mais eles vendiam, eles montavam esse banco de dados de clientes. Então, no mês seguinte, eles não precisavam fazer novas propagandas pagas na internet para captar aqueles clientes. Pessoas já tinham aquela contumassa da aquisição. Então, eles tinham um time de call center aqui fazer esse remarketing. Essa, olha, se o senhor comprou no mês passado, você quer comprar novamente? Então, o custo dessa segunda venda era zero. Uma mera ligação, uma mera mensagem do WhatsApp, você convertia em novas vendas.